Bakti existe dentro do coração de todos, mas por muitas vidas, tem permanecido num estado adormecido. Os cinco itens mencionados constituem a parte essencial do processo que ajuda uma pessoa a despertar esta devoção latente e permite que ela recupere suas qualidades devocionais. Em sânscrito, este processo se chama Sadhana Bhakti. A palavra sânscrita Sadhana significa prática. Portanto, Sadhana Bhakti significa o método prático de se executar as atividades espirituais destinadas a invocar o sentimento devocional que existe adormecido dentro de todos. Geralmente, se afirma que uma pessoa pode manifestar alguma inclinação natural para adotar Sadhana Bhakti se ela já teve alguma ligação com este método em vidas passadas. Em outras palavras, Bhakti é um processo que continua por vidas. Se na sua vida anterior, uma pessoa praticou Sadhana Bhakti até um determinado ponto, nesta vida, ela retornará às suas práticas devocionais a partir do ponto que se encontrava na vida passada. Desse modo, haverá sempre uma continuidade, até chegar o momento em que a pessoa faz um firme contato com o devoto puro e assim se fixa no caminho da devoção. Satisfeito por ser indagado por Sanatana Goswami sobre as práticas devocionais, Sri Chaitanya Mahaprabhu decidiu orientá-lo no caminho de Bhakti, o processo transcendental de serviço devocional. Durante sua explanação, o Senhor enumerou os 64 itens que caracterizam o caminho seguro para aqueles que desejam adquirir conhecimento divino e assim favoreceu aqueles que querem se aproximar da verdade absoluta. Depois de apresentar estes 64 itens que incluem atividades práticas do corpo, da mente e dos sentidos, o Senhor Chaitanya selecionou os 5 itens que são essenciais para a execução do serviço devocional, destacando a sua total superioridade. No Sri Chaitanya Charita Amrita Madhya 22.128 é dito Associar-se com os devotos, cantar o santo nome do Senhor, ouvir o Srimad Bhagavatam, residir num lugar sagrado como Vrindavana e adorar a Deidade com fé e veneração. Estas 5 práticas devocionais são maravilhosas. Além de oferecer experiências espirituais prazerosas a aqueles que as praticam regularmente, mesmo uma pessoa desqualificada e caída irá sentir a purificação do seu coração e experimentará um rápido despertar do sentimento de amor a Deus.